Atenção Márcio Rangel, um casal foi assaltado e agredido, agrediram, bateram, deram um cacete no casal, com chicote e faca no alto branco, o Márcio tá comigo ao vivo Márcio. Cidade em Ação Isso mesmo Samuca, boa tarde a você, boa tarde a todos. Esse caso chamou a atenção pela audácia dos criminosos e pelo modo em que eles agiram, né? Tudo isso foi ontem por volta de seis horas da noite, nós temos imagens das câmeras de vigilância na rua Arnaldo Albuquerque, que é uma rua do bairro Lauritsen, que fica na região de divisas, Lauritsen Alto Branco, na zona norte de Campina Grande. Os três criminosos chegam nesse carro Fiat Palio, de cor escura, preto, né? E dois deles descem e abordam esse casal que estava aguardando para iniciar um expediente de trabalho. Eles trabalham numa espécie de fábrica de salgados, quando foram surpreendidos pelos criminosos. Eles agem rápido, o assalto dura menos de dois minutos, agora o curioso é que os bandidos estavam, um armado com uma faca serra e o outro com um chicote, aquele mesmo utilizado para boa e cavalo, né? Um dos criminosos ainda chega a agredir o rapaz com uma chicotada e rapidamente eles saem. Bem, hoje pela manhã a gente analisou essas imagens, inclusive comparando com outras imagens que nós mostramos aqui no Cidade de Ação ainda na segunda-feira, que foi de um grupo que agia na rua Ana Vilar, no bairro do Novo Cruzeiro. O carro é semelhante. Há um grande risco de os mesmos bandidos que agiram no bairro Alto Branco ontem, serem os que estavam agindo também na região sul de Campina Grande, no bairro do Cruzeiro. De posse dessas imagens, a polícia está investigando, mas a população pode ajudar as autoridades através do Disque Denúncia. O número é 197, você pode ligar inclusive de um terminal celular. Samuca, com a audácia dos criminosos de Campina que agora estão assaltando de chicote, eu volto com você. Chicote? O cara usar o chicote para assaltar, olha a nova modalidade. Entendeu-se? Eita Jesus, olha mesmo, o cara usar o chicote para espancar as vítimas. Isso é um absurdo, cara. Tá aqui. Você perguntou? Eita. Rapaz, eu achei a forma que ela perguntou, não foi? Você viu como ela perguntou? Claro, tá aqui. Bom, rapaz, você é você, viu? Tem hora que a gente sofre, se estressa, mas também a gente goza. Gente, eu tô aqui com o meu pau na mão. Tá vendo aqui, né? Aí é aquela história, bicho, que eu sempre falo, rapaz. Chega, tá uma raiva. Sabe por que dá raiva? Porque quando é que vai mudar esse coto penal? Porque o cara, o cidadão de bem, tá em casa, tá na sua calçada. Você não pode ficar nem na sua calçada. O cara chega com um cipó de boi, cara, com um chicote, pra espancar a vítima. Irmão, não já tá assaltando? Você vai assaltar? Leve o produto, o celular, o relógio, leva o caneco, leva o que você quiser. Não é? Mas você precisa espancar? Precisa bater? É uma covardia. Uma pobrezinha tá ali sentada na calçada. Qual é a reação dessa pobre que tá na calçada e o cara que tá em pé? Nenhuma. Olha aí, nenhuma. O cara tem até medo, ó. Aí ele mete a mão no negócio do cabra. Veja, a hora arrancar o negócio do cara, não é? Ele chega assim, mete a mão. Só falta arrancar o negócio do cabra. Arranca o celular, arranca tudo. Não é? Não é a polícia, não é? Não é? Aí a pobre da moça ali, ó. E ainda leva uma chicotada, cipó de boi no lombo. Isso é brincadeira, rapaz. Só nesse país. É, é. Só nesse país chamado Brasil que isso acontece. Eu quero ver. Tem vários países do mundo que jamais o cara nem pensa em fazer isso, porque ele já sabe que vai se lascar todo, hein? Aqui não. O cara sabe que não vai dar nada. Olha, meu irmão. Isso é brincadeira, rapaz. Olha, é o seguinte, gente. Eu vou falar com o Sara. Eu vou falar com a Semepa.